Fala aí, Gryomi, aqui com mais um vídeo, não é saudável em nenhum nosso espaço pessoal de Yu-Gi-Oh! CG. E sem muita demora, eu quero trazer logo esse vídeo que eu prometi pra vocês que ia trazer no profile de Urkusti, que é o combo tutorial, não combo tutorial, é um combo específico que é o combo usando o Sanga. Que, na verdade, é basicamente qualquer carta, qualquer uma carta ou duas cartas que cheguem no seu middle five. Porém, ele é um combo de uma carta que exige mais duas, porque são os dois descartes que você vai precisar no meio do seu combo. Mas sem muita demora, vamos direto pro combo. Vamos ao Summon Sangam, você linka o seu Sangam pro seu Almirage. O Sangam vai triggar o seu efeito buscando a sua Arbórea pra mão. Que nem eu expliquei no vídeo do profile, a Arbórea não pode triggar os seus efeitos nesse turno. Porém, o efeito de Summon dela não é um efeito Trigger. É um efeito, é uma Summon inerente, é uma condição de Summon. Então você vai dar Special Summon da Arbórea na seta do Almirage. E com os dois, você vai fazer o seu Needle Fiber. O Needle Fiber vai triggar o seu efeito trazendo o Jet Synchron. Você usa o Jet Synchron pra fazer o seu Linkuribo. E eis que entra o primeiro descarte. Você vai dar efeito do seu Jet no cemitério, descartando uma das cartas na sua mão. Eu coloquei a Scalades, mas é mero enfeite. Qualquer carta que você queira, tipo, tenha na sua mão pra descartar. O Jet vai entrar. E aqui você começa a jogar de Orkust. Normalmente, como quem não quer nada. Você faz qualquer um dos Orkust. Eu tô fazendo o Cerberus, porque ele é a opção que eu tenho pra fazer. Eu acho melhor fazer, usar o Cerberus melhor do que usar a Mermaid, usar a Fênix. Aí você faz a sua Mermaid e aqui entra o seu segundo descarte. Que vai trazer a Knightmare. Com os dois, você vai fazer Link da sua Galatéia. Então você vai dar a sua Knightmare. Dando um alvo em qualquer um dos dois. Eu gosto de dar algo no Fiber, porque ela eu vou usar pra Link Climb e ele vai ficar até o final do turno. Então o segundo é um pouquinho mais relevante. Aumenta 400 pro Fiber. Você usa o efeito da Harpa. Ela se bane. Trazendo o Esqueleto. Com os dois. Você faz o seu Bardish. Então você usa o efeito do Bardish. Enviando o Cloak. Setando a sua primeira Fog Blade. Agora você vai dar efeito do seu Cloak. Baninho. Ele mesmo. Pra buscar o seu Boots. Como você controla o Phantom Knight, que não é o Boots, você pode dar special dele. Agora você vai dar efeito do seu Esqueleto. Trazendo de volta a sua Galatéia. Não é aconselhável você trazer ela nessa zona que eu trouxe aqui. É sempre bom você trazer ela na última zona. Sempre deixando aberta a zona do Bardish. É mais por uma questão de talvez você use o efeito dele. Sabe? E agora você vai dar efeito da sua Galatéia. Voltando o seu Esqueleto. Pra setar. A sua Babel. Mas você seta e já atila, né? É meio óbvio. O Esqueleto volta pro deck. Nisso você faz o seu Exceed. Dá efeito do Jinguirso. Não usa o efeito do Bardish. Você dá efeito do Jinguirso e pega como matéria a Arpa. Agora você vai linkar os dois. Pra sua segunda Galatéia. É importante que seja na seta do Fiber, né? É importante que seja na seta do Fiber. Você usa o efeito do Boots. E busca a sua segunda Fogblade. E esse é o campo que você termina no seu turno. Porém, você passa então o turno pro oponente. Na Standby do oponente você já usa o efeito da sua Arpa. Porque a sua Babel, ela permite que todos os efeitos de Orkust se tornem efeitos rápidos. Então você já usa o efeito da sua Arpa. Trazendo o Esqueleto que você voltou pro deck. Nessa zona aqui. Nessa zona é sempre importante a zona do Bardish você deixar aberto. E quando o seu oponente entrar na Main Phase dele. Quando ele realiza qualquer tipo de ação. Dá, sei lá, Normal Summon do bicho. Ou seja, qualquer coisa. Você pode dar efeito então do seu Nidl Fiber. Se eu não me engano, o Nidl Fiber não precisa ser na Main Phase. É, não precisa sim. Ou isso. E você traz o seu Riser. O Riser tem o seguinte efeito. Você pode enviar pro seu cemitério qualquer monstro do seu deck. E o nível desse monstro vai diminuir nele. No nível dele. Porém, os efeitos desse monstro são... Não podem ser ativados desse turno. Cartas com o mesmo nome do que esse monstro não podem ativar os efeitos. Você vai enviar então a sua Ibi. Então, ele que é o monstro no nível 7. Vai se tornar um monstro no nível 5. E com nível 5 mais nível 3, nível 8. E em seguida você usa o segundo efeito pra fazer sincrono no turno do oponente. Na Main Phase do oponente. Fazendo então o seu Borrel Savage. O Borrel Savage vai usar o efeito dele. Pegando o que Nightmare... É importante que você pegue o que Nightmare que você usou. Porque é sempre bom você ter a Galateia no seu cemitério. Pra você poder usar o efeito do seu esqueleto. Ou qualquer outra interação de cemitério que seja interessante no monstro. Principalmente esqueletos. Então você vai equipar. O seu Borrel Savage vai aumentar. 800 pontos de ataque. Ficando com 3 e 800. E só aqui você já vai ter 3 interações. 2 negates de monstro. E um negate de qualquer coisa. Porém as suas interações não acabam aí. Porque você tem o seu esqueleto no cemitério. Que pode se banir. Dando alvo do seu Jinguirso. Trazendo o Jinguirso pro campo. Podendo enviar uma carta pro cemitério. E destruir uma carta pro cemitério. Não dando alvo. E dando alvo. Então são ao todo. 1, 2, 3, 4. 5 interações. Fora que você ainda tem o efeito da Galateia também esse turno. Reciclando esse mesmo esqueleto que você usou. Podendo setar uma Climax. Pra no próximo turno você ter ou uma interação. Ou você pode setar também a Prime. Que é a carta de Draudor do Custis. Bom. Esse é o combo. Basicamente. É um combo que faz muita vantagem. É um combo extremamente custoso. E é importante você buildar o seu deck. De forma que. Esses descartes que o Jetsinkron e a Mermaid dão. Eles sejam talvez extenders. Pra que você não apanhe tanto. Pra handtraps. Porque é um combo que exige um pouco de recurso. Mas é basicamente isso. É o combo que eu estou fazendo nesse deck. E fiquem de olho que eu vou trazer agora vídeos. Com combos. Mais simples. E sem usar Needlefiber. Ok? Um abraço a todos. Deus abençoe. Até mais. Eu acho que você é uma explanação. E até mais. Abru no caregiver. E aí E aí Tchau.